Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso Rede Sara 2022. Então pessoal, passando aqui só um alerta de que as inscrições vão começar no dia 15, 15 de agosto de 2022. Beleza? Então atenção aí quanto ao período de inscrições para você não perder, tá? Se você quiser material de estudo, quiser material de apoio, link aí na descrição desse vídeo nos comentários, é só pegar o seu liberado para download, tá legal? E não perca essa oportunidade não, pessoal. Tenha oportunidade para Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Manaus, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, beleza? Então, alô Rio de Janeiro. Então pessoal, aproveite essa oportunidade, tá legal? Você me fala que a área de saúde tem concurso o tempo todo, oportunidade o tempo todo, só não passa quem não quer, beleza? E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado, fui!